O projeto da placa Arduino surgiu em 2005 na Itália, com o objetivo de oferecer uma plataforma de prototipagem eletrônica para o desenvolvimento e montagem de projetos, com ambientes interativos. É um projeto livre, que usa hardware aberto e software livre. Assim, a documentação para a elaboração do hardware e o código-fonte do ambiente de desenvolvimento estão disponíveis para o usuário, sobre os termos de licenças permissivas. A plataforma Arduino é composta de uma placa eletrônica, hardware e de um ambiente de desenvolvimento integrado, chamado de IDE, que é um software destinado à criação de projetos pelos usuários. Em função das características livres do projeto Arduino, atualmente existem diversos modelos oficiais e não oficiais da placa Arduino, desenvolvidas em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, com os modelos Severino e Brazuíno. Apresentamos aqui quatro modelos utilizados em projetos. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos modelos. A placa Arduino é a placa mais conhecida da série Arduino. A placa Arduino Uno, assim como todas as outras placas Arduino, possui um conector USB para que a placa possa se comunicar ao computador. Esta comunicação serve para fazer a gravação do programa no microcontrolador e também para que o computador possa enviar e receber dados da placa. Caso o usuário queira trabalhar com a placa conectada ao PC, esta conexão também servirá para alimentar a placa, visto que a saída USB do computador possui uma tensão fixa em 5V, fornecendo uma corrente máxima de 500mA. A placa também possui um conector jack, que pode ser ligado em uma bateria de 9V, fazendo a alimentação da placa. A placa possui três pinos de terra, dois em um dos lados da placa e outro no lado oposto, que são identificados pelas iniciais GND, do inglês Ground. Temos dois pinos que podem ser usados como alimentação de um circuito externo, um de 3,3V e outro de 5V, mas cuidado ao usar essas saídas, pois a corrente máxima que a placa pode fornecer em 5V é de 500mA e na saída de 3,3V é de 40mA. A placa possui um pino de reset e também um botão de reset, que servem para reiniciar o microcontrolador, caso seja necessário. Podemos identificar na placa uma sequência de entradas para sinais analógicos, representados pelos pinos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Por padrão, a referência do conversor analógico digital está ligada internamente a 5V, ou seja, quando a entrada estiver com 5V, o valor da conversão analógica digital será 1023. Caso o usuário queira alterar este valor de referência, basta conectar ao pino AREF o valor da tensão desejada, dentro dos limites de tensão suportados pela placa. No outro lado da placa, temos os pinos para as entradas ou saídas digitais. Observe que a função de cada pino dependerá da configuração estabelecida pelo usuário, no programa, atribuindo input para entrada ou output, para defini-lo como saída de sinal. Os pinos TX e RX são usados para realizar a comunicação serial entre a placa Arduino e o computador, ou entre duas placas Arduino, ou até entre a placa e outro periférico. Caso estes pinos não sejam usados para comunicação serial, poderão ser utilizados como entradas ou saídas digitais. A placa indica o sinal PWM, que significa Modulação por Largura de Pulso, para os pinos 3, 5 e 6. Este recurso é utilizado para o controle de velocidade de motores. Os pinos digitais 2 e 3 também podem ser utilizados para interrupções externas, um recurso muito importante na programação. A placa Arduino Mega já é um pouco maior do que a Arduino Uno. Podemos observar que possui 54 pinos de entrada digital, 16 pinos para entradas analógicas e 4 portas de comunicação serial. O custo desta placa também é um pouco maior do que a anterior. A placa Arduino Nano é uma versão pequena da série Arduino. Foi desenvolvida para ser conectada diretamente na protoboard através de seus pinos fixados diretamente na placa. A placa possui 14 pinos digitais e 6 entradas analógicas. Sua conexão com o computador é feita utilizando um mini conector USB. Música 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 Legenda Adriana Zanotto